Véi, eu preciso ser direto com vocês aqui, mano. Ontem, dia 27 de junho de 2021, suicidou uma lenda da emulação. Um gênio, cara. O camarada aqui criou o BSNESC, inclusive, é o emulador que permite com que o Super Mario World seja renderizado em widescreen. Não é só esticar a tela 16x9, não, saca? Mas é renderizar nesse tamanho, cara. E foi um brasileiro, inclusive, que permitiu com que isso acontecesse. Mas esse foi o cara que criou esse emulador. O camarada suíço do por cyberbullying, mano. E eu pensei muito na ideia de gravar esse vídeo, até mesmo de postar isso aqui, cara. Porque eu sei que vai ter muita gente que vai falar nos comentários. Ah, mano, jogos mudou. Agora só posta conteúdo assim. Só vive de reclamar. Mesmo sabendo que esse aqui é um dos poucos vídeos que eu comento sobre alguma coisa séria aqui, saca? E é exatamente sobre esse tipo de coisa que a gente vai trocar uma ideia aqui, mano. Porque eu, sinceramente, me identifiquei muito com isso, velho. Por exemplo, pensa aí na hipótese, você que nunca passou por, sei lá, preconceito nem nada. Na hipótese de você ter o quê? Dez anos de idade. E apanhar todo o dinheiro na escola. Não entender o porquê que você não consegue fazer amigo. E muitas das vezes as pessoas começam a agir com você como se você fosse um retardado. Uma pessoa que precisa de ajuda psiquiátrica que não consegue pensar sozinho. Eu apanhava todo dia na escola, cara. Não tinha amigo na sala, não, mano. Eu descobri depois de um tempo, né? Claro que a gente vai ruminando as paradas pra trás, vai lembrando de algumas coisinhas, diálogos, coisas que as pessoas falavam, né? Porque eu apanhava na sala todo dia por ser preto, mano. Eu era o único preto da sala, saca? Eu lembro que os coleguinhas falavam pra mim fazer que nem o Michael Jackson fez, mano. Fazer cirurgia pra ficar branco, velho. E eu lembro direitinho que teve um dia que eu comentei com a mamãe sobre essa parada, sabe? Na maior inocência do mundo. Ah, eu quero fazer cirurgia pra ficar branco igual o Michael Jackson. Ah, mamãe ficou brava na hora. Ela assustou. Isso é muito sério, velho. Principalmente, como é o caso desse camarada aqui que é autista, cara. Eu conheço gente autista. Eu conversei com uma pessoa autista no Instagram num dia que eu tava comentando sobre TDAH, que é outra parada que eu tenho também. E o meu canal me ajuda a lidar com o TDAH porque eu não consigo parar quieto. É por isso que eu faço vídeo todo dia. É por isso que eu tô o tempo todo tentando fazer alguma coisa porque eu não consigo ficar quieto. Às vezes eu fico sem conseguir prestar atenção na parada. Eu tô conversando com alguém de frente assim. A minha ideia, a minha cabeça vai pra longe. Mas não é porque eu tô desinteressado na coisa. É porque acontece assim. Quem tem TDAH vai entender disso. Eu já comentei sobre isso aqui no canal. Não lembro em que vídeo não, saco. Aí eu já falei sério sobre isso aqui. E esse camarada era incrível, mano. Porque além dele querer a melhor performance da emulação tendo conquistado, comprado toda a coletânea do Super Nintendo americano, coletânea em mídia física e também do Super Famicom japonês, esse camarada ajudava na melhora do projeto do SNES 9X, que é o emulador do Super Nintendo mais comum que a gente vê hoje em dia. e ele se identifica como não binário, cara. Ou seja, o gênero neutro, né? E eu já falei. E vou falar de novo que eu não tolero qualquer tipo de preconceito. Qualquer um que seja. Seja ele racial, regional, religioso ou até mesmo sexual, saca? Vou bloquear e vou denunciar mesmo o comentário que zoou esse tipo de coisa aqui. Falou? Respeito em primeiríssimo lugar. Eu tô lendo a matéria aqui no site salvandonerd.blog e o nome desse camarada é Dave. O pessoal chamava ele de Nier. E ele postou uma foto aqui no Twitter, né? Isso sou eu. Meu real nome é Dave. Desculpa, mas eu não tenho tido nenhum motivo pra sorrir. Tem muita gente que acha que isso é besteira, velho. Que isso é zoeira. Que isso é drama, mano. Mas eu vou ler aqui na íntegra o que que esse camarada escreveu. A verdade é que fui intimidado, ridicularizado e humilhado durante toda a minha vida. Das minhas primeiras memórias da escola primária até agora. Sempre me magoou tão profundamente que não consigo descrever em palavras. Eu só pude tolerar isso com forte depressão quando era forte. Mas aqui o eFarms, que é um fórum especializado em cyberbullying, quero deixar isso bem claro aqui, piorou ordens de magnitude do assédio. É uma escalada de me atacar por ser autista, atacar e liberar documentos aos meus amigos e tentar uma isca suicida apenas para obter uma reação de mim. Ou seja, o camarada tava atacando o cara só pra poder, sei lá, o cara doidar, ficar bravo, esses três assim. Coisa de menino idiota de 10, 15 anos, tá ligado? A tradução do inglês diretamente é meio confusa porque tem algumas palavras que não fazem muito sentido se a gente não interpretar de fato o que que tá sendo escrito ou dito ali. Mas ele disse aqui eu não aguento mais, eu tentei de tudo, tomei todos os medicamentos possíveis, tentei vários terapeutas, tentei me fechar para o mundo, não ajuda em nada. Todas as noites tem ataque de pânico, medo e preocupação. E essa parásia em questão me lembra muito a época que eu mexer com desbloqueio, cara. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, mano. Porque eu lembro que tem um grupo no Facebook chamado ComaNX, tá ligado? Todo dia alguém me mandava print falando que alguém tava fazendo post me ridicularizando ali. E assim, cara, eu sei que eu não sou especialista na parada, muito pelo contrário, velho. Qualquer coisinha já era motivo o pessoal me zoar lá, velho. E eu lembro que eu já pedi à galera que tem meu contato e pá pra não ficar mandando essas paradas não porque me chateia, saca? E eu aprendi a me esquivar disso, cara. Mas isso foi só depois. Porque antes disso, mano, quando eu falei que ia trazer o desbloqueio pra cá o pessoal já falava muita merda. Ah, o Jogos vai queimar o videogame, isso, aquilo, aquilo, outro, cara. E eu tinha realmente ataque de pânico, medo e preocupação porque eu senti que eu tava realmente com uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos. Eu fiquei muito tempo sem conseguir dormir direito. Eu peguei muita paradinha aqui em casa, celular velho, pra poder ficar treinando no sol da cara. Virava madrugada, não dormia, soldando parada, cara. Com medo de realmente fazer cagada no videogame. E perder, de fato, tudo que eu tinha conquistado até ali, mano. Porque se eu tivesse realmente feito cagada no meu videogame, eu ia perder totalmente a confiança de todo mundo que tava inscrito aqui no canal esperando isso acontecer, tá ligado? Então eu ficava surtadaço com isso, cara. Mas o episódio que me fez sair daquele grupo lá, mano, foi exatamente uma postagem que um camarada fez falando que eu caguei no videogame quando, na verdade, não era culpa minha, saca? E esse camarada, inclusive, já tinha me chamado no chat pra poder pedir não sei o que, mano. E o pessoal tava que tava botando lenha na fogueira mesmo sem entender nada que tava acontecendo. E dava pra perceber muitas das vezes que a pessoa comentava lá na maldade, mano. Só queria jogar malinha na fogueira ainda e é isso aí mesmo, saca? Quando é no fiofó do outro, mano, não interessa, tá na internet, eu posso falar o que eu quiser. E mesmo chegando lá postando print, provando que não era culpa minha, o pessoal tentava arrumar motivo pra tentar colocar o meu fiofó no meio da parada. Então eu bloqueei o dono da postagem em questão, mesmo postando print lá eu saí do grupo, cara. E esse episódio, inclusive, foi o que me fez sair da cena de homebrew, mano. Total. Eu não comento sobre isso aqui, eu sei fazer mesmo, tá ligado? Se eu for desbloquear a suíça, eu vou desbloquear quietinha aqui em casa, ninguém ia ficar sabendo. Porque eu gosto de fuçar, mano. E eu, graças a Deus, fico feliz de não ter nenhum tipo de impulso mais, sabe? O público que envolva, né, querer desbloquear videogame. Eu sei que muita gente tem vontade de fazer isso aqui, saca? Mas o canal não depende disso mais. Graças a Deus, tá ligado? E foi uma época que eu tive muito surto de ansiedade, mano. Eu quase que apaguei o canal do nada, velho. Eu cheguei no ponto disso, tá ligado? De largar tudo pra lá. Voltar a trabalhar com a edição de vídeo, foda-se, porque a internet é uma merda, é um campo minado, tá ligado? A galera é rude mesmo, não quer nem saber. Principalmente quando às vezes você faz cagada, mano. Todo mundo erra, nós somos seres humanos. Não é porque eu tô aqui com um canal de 180 mil quase que eu não vou errar, mano. É claro que eu vou tomar os mínimos cuidados para que não aconteça, mas pode acontecer, como já aconteceu algumas vezes. Mas eu fui forte, mano. Eu me afastei de tudo quanto é rede social. A galera sabe que eu não sou fácil de responder no Instagram, no Facebook. É muito difícil eu responder a alguém e de vez em quando eu respondo no áudio, saca? Porque eu tenho medo, mano, de abrir caixa de mensagem e enviar mensagem maldosa, cara. Me assusta, cara. Eu fico, sei lá, velho, surtado com essa parada ainda, mano. Eu penso que eu tenho que fazer uma melhor todo dia para não decepcionar ninguém, cara. Mas eu também tenho que pensar que eu não sou o robô, mano. Eu não sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo, entendeu? Então, se a pessoa viu esse vídeo aqui, por exemplo, ah, velho, eu não tô gostando mais desse conteúdo, eu já vi muita gente que despediu, cara, na maior educação, velho. Eu apoio isso demais porque todo mundo muda, tá ligado? Todo mundo é sujeito a mudança. O mundo gira e vai se não roda. É isso aí, cara. E eu fui forte, mano. Mas tem gente que não aguenta que nem esse camarada aqui. Ele disse aqui, continuando a carta dele. Tentou mudar de todas as maneiras possíveis como eles queriam, a fim de fazer isso parar. Mas nunca para. A cada poucos meses é algo novo, um novo documento, um novo fio, uma nova tangente. É demais para suportar isso por mais tempo. Sempre tentei o meu melhor para ser gentil, prestativo com todos. Eu não fiz nada de errado, além de ser estranho online. Talvez um pouco apaixonado demais às vezes. Suas reivindicações horríveis são totalmente infundadas. Ainda assim, se eu magoei ou perturbei alguém, eu sinto muito por isso. Cara, se pedir desculpa, você sei quem que é, mano. O pessoal está querendo me atacar de tudo quanto é forma desse jeito, mano. A internet não é um jogo, é a vida real. Eu sou uma pessoa real. Essa coisa dói muito. Eu coloquei minha vida inteira nisso. Não tenho amigos na vida real. Não tenho outra razão de ser só isso. E agora não tem nada. É tarde demais para mim, mas oro para alguém em algum momento faça algo com respeito desse site. Há muitas pessoas sofrendo e ninguém parece se importar porque não somos relativamente ninguém online. E eles sabiam disso. O mal triunfa quando os homens bons não fazem nada. Por favor, não lembre-se de mim por isso. Lembre-se de mim pelo que fiz, pelo meu trabalho e dedicação. Muito obrigado a todos por sua gentileza e apoio ao longo dos anos. Sinto muito, mas saiba que amo muito todos vocês. Esperamos que haja algo melhor aguardando. Por favor, não me odeie por isso. Por mais que eu saiba que isso fará com que alguns de vocês sofram, por favor, entenda que eu estava sofrendo muito mais. Tenho certeza que alguns tentarão interpretar isso como minha culpa, mas não, eles não precisam fazer isso e poderiam ter parado a qualquer momento, mas optaram por não fazê-lo. Eu teria continuado se Joshua Moon tivesse me mostrado apenas um pouquinho de compaixão, mas ele escolheu não fazê-lo. Não é comigo, é com ele. E isso está em cada pessoa que me empurrou até esse ponto e não desistiu. Eu nunca mereci nada disso. Muito obrigado a todos pelas mensagens gentis. Por favor, cuidem de vocês. Eu amo muito vocês. Muito obrigado por todo o seu apoio ao longo dos anos. Foi uma grande honra. vou sentir muito a falta de vocês, mas pelo menos posso finalmente estar em paz. Cara, eu estou engolindo seco aqui, mano, porque como eu falei com vocês, isso é muito sério, mano. então sejam gentis, cara, com todo mundo, mano. Se alguém vir falar com você que tem uma ideia, alguma coisa legal para contar, escuta, saca? É, conversem, brinquem, sabe? Independente de que comunidade você seja, sai da bolha da internet um pouquinho, mano. Se você for entendista, não aprovado, desbloqueia, cara, não julgue quem faça, não, velho. Troca ideia, porque é mais um para conversar sobre videogame, você que destrava videogame, não julgue quem paga 400 reais num jogo não, sabe? Porque assim, cada um tem uma ideologia, cada um é diferente, cada um faz as coisas, vive de uma forma diferente, sabe? Eu me arrependo muito, muito, de falar mal de quem faz isso, saca? Porque é rude, cara, errado, entendeu? Eu estou falando isso porque eu já fiz isso várias vezes, inclusive naquele vídeo falando do Zelda Skyward Sword, que eu já paguei, inclusive eu fui comprar para minha namorada, mano, olha só que hipocrisia, mano, o Job sendo hipócrita, mas eu estou assumindo que eu vou fazer isso, cara, eu estou assumindo o que eu errei, entendeu? E sinceramente, cara, se você tiver uma opinião de merda, qualquer coisa que seja da sua ideologia, apoio, que às vezes você sabe que vai ter algum tipo de polêmica se você comentar, mano, guarda para você, velho, comenta não, evita trita para a sua vida e para a vida dos outros, entendeu? É por isso que eu nunca comento aqui minha opção religiosa, política, etc, velho, porque eu sei que vai criar um tumulto muito desnecessário aqui, cara, eu sei que muita gente utiliza esse tipo de assunto como catalisador para alavancar views no canal e pá, mas eu não vou fazer isso porque eu não estou disposto a entrar numa briga que não é minha, eu não quero nunca mais não dormir de ansiedade, de nervoso, com medo, de aparecer aqui, de ligar a internet, de abrir o meu canal e ver gente comentando coisa maldosa para mim, cara, eu não quero isso nunca mais na minha vida, prestem muita atenção no que vocês falam, no que vocês vão fazer e comentar na internet, porque, não é só porque você está conversando com alguém na tela do seu computador tal C aqui, que a outra pessoa não está sentindo nada quando você vai lá e é preconceituoso ou ataca de alguma forma, cara, me surpreende, me noja, ter gente em pleno 2021 que ataca alguém por aquilo que ela é, tá ligado? E acha graça rir da cara da pessoa, velho, porra, nossa.